Olá pessoal, aqui é o André da S2 e hoje eu vou mostrar para vocês a consulta de total de vendas de produtos e serviços separadamente no software S2 Automotive em versão WD. Então é muito comum para quem trabalha com produtos, peças e serviços, querer saber quanto que vendeu em termos de faturamento por mês em um determinado ano. Então a gente tem essa consulta. Diz que são separados, os lançamentos lá na ordem de serviço é separado. Uma coisa é produto, outra coisa é serviço. Então por isso que tem uma consulta específica para isso. Então vem aqui vendas de faturamento, consultas de vendas, aqui pedido OS e eu venho aqui embaixo e pego essa consulta aqui. Total vendas por mês, prodserve. E aqui eu coloco o período que eu quero. Vou botar só desse ano aqui, não tem muitos lançamentos, mas a gente vai ter uma noção de como é apresentada a consulta. Então eu tenho aqui produtos, daí eu tenho mesa a mesa ali, quanto a R$4,00, R$432,00, R$10,00, bem simples essa base aqui. E serviço aqui tem em março, R$364,00, R$5.000,00 em junho. E aqui no final eu tenho o total do ano para cada um dos dois. Então dessa forma eu consigo ver quanto que tem de faturamento separadamente, produtos, peças e serviços. Certo gente? Obrigado, valeu, até a próxima.